Como que hoje o senhor enxerga os direitos humanos? Estamos no caminho certo, é isso mesmo? Então, Paulo, os direitos humanos, a gênese dele é muito boa, porque o mundo estava polarizado, estava vindo com traumas da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava sangrando, milhões de vítimas, milhares, milhões de judeus, ciganos, negros, homossexuais, foram mortos pelo regime nazista e o mundo estava ali passando pelo sofrimento, o mundo estava em lágrimas. Então, nesse contexto aí, nós vemos Oswaldo Aranha participando diretamente da Constituição do Estado de Israel e participando diretamente, junto com o Tratado de Genebra, para trazer os direitos humanos, que na verdade eram os limites, os limites que o ser humano podia chegar, aquilo que não era tolerado, aquilo que era fora da régua. Então, a gênese dele é muito boa, a intenção dos direitos humanos era garantir legalidade, garantir humanidade, garantir às pessoas um mínimo de condição digna de sobrevivência. Então, a gênese dele é muito boa. O que não é muito legal é o desdobramento, depois teve a Guerra Fria, depois nós tivemos uma série de fatores sociais, históricos, até mesmo filosóficos, que veio agregando a isso, veio na época que teve lá aquela polarização, o mundo mexe e vira, volta para a polarização. Então, Mikhail Gorbachev, na União Soviética, e tinha lá os Estados Unidos naquela guerra, e ali começou essas guerras filosóficas, e querendo ou não, um pouco de cá e um pouco de lá se misturou os direitos humanos. E os direitos humanos não passaram a ser uma regra fixa, um norte para se olhar, mas ficou um pouco de cada coisa, um pouco de cada filosofia, um pouco de cada pensamento. Então, veio o pensamento do comunismo, veio o pensamento do socialismo, do liberalismo, da anarquia, veio um pensamento da extrema direita, veio um pensamento conservador, e tudo isso gerou direitos humanos, e esses direitos humanos teve vários golpes de vista. Eu gosto de, para explicar a respeito dos direitos humanos, para me chegar onde eu quero, aqui neste podcast, é o exemplo do elefante, os quatro cegos que encontram o elefante pelo caminho. O primeiro pega na pata, e ele diz, nossa, mas o elefante é roliço, e ele é verticalizado. O outro pega no rabo, não, o elefante não é roliço e verticalizado, ele é roliço, mas ele é fino, e vai deixando de ser grosso e ficando fino. Aí o outro pega na barra, não, ele é grande, ele é achatado. Aí o outro vai e pega ali nas presas do elefante, não, são presas o elefante. Então, o cego, quando ele olha para o elefante ali, cada um tem um ponto de vista, ele vê o elefante das suas perspectivas e através das suas lentes, que às vezes é deformada. Às vezes é deformada socialmente, às vezes é deformada pela sua fé, pela sua religião, é deformada pelo que ele pensa, pelo que ele acha, pelo que ele lê, porque os pais disseram, pela comunidade que ele está inserida. Mas o ideal mesmo é você elevar um pouquinho e deixar de ser cego e ver o seu lado do elefante e vê-lo como um todo. Você vai ver que ele tem altos e baixos, tem a parte gorda, a parte magra, e você vai ver que existe alguma forma. Mas em relação aos direitos humanos, ele é bom. O problema são as pessoas. É o que estão fazendo com ele. O direito humano é ótimo. O problema é o que as pessoas estão fazendo a partir dele. Então, tem gente aí falando cada coisa. Tem pessoas aí radicalizando e radicaliza para cá, radicaliza para lá. E, na verdade, nós estamos na guerra das cores. Ah, isso é vermelho. Não, isso é verde e amarelo. E eu acho que talvez a gente devia sair do vermelho e do verde e amarelo, sair das extremidades e por centro, que tal branco, que é a cor que simboliza a paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí